Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero do fundo do coração que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam. Ativem o sininho, dê um like, comente, compartilhe, traga inscritos e para de loucura e roda a vinheta. A prima da cigarra. Ela veio cantando de longe. Ela veio cantando, feito uma louca. Os passarinhos olhavam para a cara dela e se assustavam. As formigas a invejavam, como folhas e mais folhas pela cabeça. Os jacarés dos riachos esticavam suas cabeças para ver quem passava. E o saci-pererê parava de fazer traquinagens para espiar atrás da moita quem era a louca que voava cantando sem medo do acaso, emitindo canções embaladas pelo vento e pelos corações da bicharada que ficava encantada e vibrante. Lá ia a prima da cigarra, viajando pelo Brasil, atravessando os estados do Espírito Santo ao Mato Grosso para chegar até os confins de Rondônia. Seu vôo era intermitente, descansava às vezes, tomava a água de algum riacho, algum igarapé, subia derradeiramente ao topo das árvores e encontrava-se com bichos preguiça, com a onça pintada, com os tamanduás, com as antas, com os porcos espinhos, com a cuca, com a iara e com o lobisomem. Lá ia ela, toda feliz, a cigarra Ana Maria. Contente, trazia na sacola, apesar de tudo, tinha consigo uma semente de girassol para presentear a prima e os parentes. Trazia no coração apenas a emoção de ser gigante, seu vôo, diante de tão pequenas asas. Lá pelos caminhos, corriam lindos rios e cascatas, florestas e muitas andorinhas, gaivotas e águias. As flores também enfeitavam o caminho. E era tão chegada a hora, chegou Ana Maria, de lá, de longe, para uma grande floresta, como iguaria a uma voadora contente. Lá em Itapuando Oeste, a prima espera, e as duas se abraçam, conversam, e a família festeja, cantando em coro, a gritaria que inveja as abelhas, e encanta os roxinóis. Com a celebração da bicharada, a floresta festeja a prima da cigarra, e todos celebram e cantam, e viva a prima da cigarra! Fico por aqui, segue a campanha dos inscritos. Fui. Fico por aqui, segue a campanha dos inscritos.